E aí galera, vamos lá o nosso último vídeo do troféu Eu Voltarei. Agora a gente tá aqui na casa do Hank. Segue o vídeo aí galera. Eu vim dizer adeus, Tenente. Sei que sou o responsável pelo que aconteceu, Tenente. E quero que saiba que sinto muito. Eu sei que já disse isso, Tenente, mas não deveria beber. Isso vai matá-lo. É, galera, façam respostas frias. Ok? Infelizmente, meu coração até doeu, né? Temos que deixar o Hank suicidar aí agora. Infelizmente. Apertem em não insistir. Eu entendo. Agora vai embora daqui. Vai, cumpre sua missão, já que é só o que importa. Vai embora! Vai embora! Vai embora! Fala! Vai embora! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Agora cabe a nós terminar o que ele começou. Os humanos decidiram nos exterminar. Nosso povo está em campos agora, sendo destruído. Chegou a hora da gente fazer uma escolha. E ela talvez decidirá o futuro do nosso povo. Eles queriam guerra, e agora terão. Vamos lutar para ser livres. E vamos vencer ou morrer tentando. Não tem mais o que assistir essa cena aí. Então, galera. Enfim, conquistamos o troféu. Eu voltarei. Vai aparecer agora aí no final para a gente. Deixe nos comentários se eu ajudei vocês. E também, se tiver alguma dúvida, deixe nos comentários. Então, até o próximo vídeo. Vou postar alguns troféus que faltam. Falou!